Alexandre do Luxemburgo e Nicolás Baguri já casaram pelo civil. Os noivos foram ovacionados pela população que os esperava à entrada da Câmara Municipal. A cerimónia religiosa realiza-se no próximo sábado. A Câmara Municipal do Luxemburgo foi palco de um casamento civil mas de caráter real. A Princesa Alexandra do Luxemburgo e Nicolás Baguri já casaram pelo civil. Na tarde deste sábado, 22 de abril, numa cerimónia simples e intimista, na presença dos familiares mais próximos. A cerimónia religiosa está marcada para o próximo sábado, 29 de abril, na Igreja de Santo Fimo de Buermos Lês Mimosas e promete ser muito especial. Apesar do dia ter amanhecido cinzento e com alguma chuva, a população não deixou de comparecer e juntou-se na Praça de Laune, junto à Câmara Municipal, para saudar os noivos e a família real. Guiados pelos grãos duques em Maria Teresa, todos os membros da família cumprimentaram a população, aproveitando para uma breve troca de palavras com os populares. Depois da cerimónia civil, os noivos foram à varanda a cenar à multidão. Em seguida, dirigiram-se para o Palácio da Família Grande Ocal, onde foi celebrada uma recessão em honra dos noivos, na presença de algumas individualidadas do Luxemburgo e alguns convidados dos noivos. Para esta ocasião especial, a princesa Alexandra, de 32 anos, e a única mulher dos cinco filhos dos grãos duques, escolheu um conjunto de calças fluidas e um casaco estilo capa em branco. Um modelo simples, mas muito elegante, que combinou com brincos de pérolas e sapatos com pormenores dourados. O noivo, de 34 anos, escolheu um smoking clássico. Natural da Bretanha, Nicolas Baguri é licenciado em estudos clássicos e ciência política. Aguarda-se com a expectativa à cerimónia religiosa para ver como será o vestido de noiva da princesa Alexandra, que se mostrou sempre muito sorridente e apaixonada.